Olá pessoal, eu sou a Bruna. E eu sou a Moira. Somos especialistas de produto do YouTube e hoje vamos te contar mais sobre os formatos relevantes para a construção de marca na principal plataforma de vídeo do Brasil. O YouTube é uma solução completa porque tem formatos que otimizam para diferentes objetivos. Deixa eu te explicar melhor. Por trás de cada formato, como Bumper, TrueView, Infid e etc, tem um algoritmo diferente trabalhando para uma entrega otimizada, cada uma para o seu objetivo. Isso faz com que a combinação desses formatos te entregue o melhor resultado possível. Agora que você entendeu porque a gente tem tantos formatos, vamos te contar um pouco mais sobre cada um deles e como usá-los da melhor maneira possível. Começaremos pelos formatos que buscam mais alcance, ou seja, impactar o máximo de pessoas possível. E depois vamos descendo o funil para objetivos mais específicos de consideração e até ação. Mash Head, aquele formato que abre a home do YouTube. Ele pode ser comprado por CPM ou por CPH. No primeiro, custa por mil impressões e ele vai procurar alcançar pessoas na home do YouTube dentro do target definido. Já na compra por hora ou CPH, o formato vai te possibilitar 100% de shadow voice, ou seja, somente a sua marca vai aparecer na home durante aquela hora contratada. E em todos os devices, no celular, no computador ou na TV conectada. Infid. Os formatos Infid podem ser entregues na home ou em resultados de busca e vídeos recomendados, ou seja, no scroll. O Mash Head é um formato de feed, por exemplo, porque tem suas impressões entregues na home. O Infid, ele pode ser comprado por CPM ou CPV, sendo que quando compramos por CPM, estamos buscando alcance e frequência. E quando compramos por CPV, estamos buscando pessoas que vão se engajar com o seu anúncio. Agora vamos conhecer os formatos que rodam junto com os anúncios, ou como chamamos, anúncios em stream. Bumper Ads. É o formato mais curto e rápido do YouTube. Com vídeos de até 6 segundos, você pode usar esse formato para aumentar o alcance de suas campanhas ou aumentar a frequência com que deseja engajar com o seu consumidor, sem cansá-lo, podendo fatiar sua mensagem. Se a mensagem que você precisa passar é simples, por exemplo, uma oferta de desconto, um reforço de um produto que todo mundo já sabe o que é, ou até mesmo um teaser, o bumper funciona perfeitamente. E se você tem um produto ou um serviço cheio de diferenciais, você pode usar um bumper para cada um deles e falar com a audiência várias vezes, com mensagens variadas, aumentando a frequência de sua campanha. TrueView. Ele é o formato mais tradicional, que permite vídeo de qualquer duração. Esse formato tem evoluído e ganhou duas otimizações. Ele passou a chamar TrueView para alcance, quando ganhou a otimização para alcançar mais usuários. E nesse modelo, ele é comprado por CPM. Para esses casos, anúncios entre 10 segundos e 20 segundos funcionam melhor. Mas o nosso TrueView tradicional não deixou de existir e ele é comprado por CPV e otimizado para buscar pessoas que vão completar um view, ou seja, assistir até o final ou interagir com o seu anúncio. Nesse caso, você pode usar seus vídeos mais longos, 30 segundos ou mais, e conseguir uma melhor performance na sua campanha. Mas se você quer ter certeza de que seu consumidor vai capturar sua mensagem e precisa de mais tempo para contá-la, temos os anúncios não puláveis ou non-skips. Nesse caso, o vídeo pode ter no máximo 15 segundos de duração e você garante que sua mensagem está sendo passada. E não se preocupe, nossos algoritmos garantem que a pessoa que está vendo não vai ser super exposta a esse tipo de anúncio e vai se cansar. Muita coisa, né? Você ficou até aqui vendo esses formatos, então eu quero te contar que o YouTube está com uma oferta cada vez mais simplificada. Agora você pode contar com a inteligência artificial do Google para otimizar sua campanha para diferentes objetivos. Para o topo de funil, nós temos as Video Reach Campaigns, ou VRC. Esse formato mistura automaticamente os formatos de bumper, true view para alcance e não puláveis. Para entregar o melhor mix para três objetivos possíveis. Maior alcance com menor custo, mais visualizações 100% com menor custo, ou frequência média semanal. Dessa forma, você não precisa definir o orçamento para cada um dos seus vídeos. É só dar play na campanha. Agora você quer mais conversões? Você pode usar o Video Action Campaign, ou o VAC. Esse formato vai entregar todos os seus vídeos, tanto em feed quanto em stream, e também em shorts, em todos os devices. E vai buscar otimizar a entrega para os usuários mais propensos a converter. Como estamos falando de conversões ou micro-conversões, como visitas ao site, visualização da página de um produto, colocar uma compra no carrinho, ou fazer um cadastro, é importante que você tenha os vídeos que chamem o usuário para uma ação clara específica. Pode ser de forma escrita ou falada. Além disso, você pode alimentar o algoritmo com listas de audiências relevantes, como as de seus consumidores atuais, e usá-las em ações de remarketing. Por fim, lembre-se, o segredo é diversificar. Produza vídeos de diferentes formatos, longos, curtos, shorts, verticais e horizontais. Isso vai te dar mais opções para se conectar com o seu consumidor em diversas telas ao longo da jornada. Isso e muito mais, você confere nas aulas e pílulas no Google Experts. Não perca! Não perca!